E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma notícia triste chega e a morte de grande ator e comediante é anunciada. Olha só, ele tinha apenas 41 anos de idade. Bem, antes de mais nada, eu sou Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma importante notícia. Então, eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, deixe o seu like e também deixe o seu comentário, a sua mensagem de apoio a amigos e familiares nesse momento tão difícil que eles estão passando. E sem perder tempo, vamos para a informação do dia, onde o mundo da arte está definitivamente mais triste. Quando se vai um grande artista, a obra costuma permanecer, ao menos é desta forma que os fãs costumam pensar. Mas nem sempre o falecimento precoce de um artista tão talentoso pode ser compreendido. Além de ator e comediante, o famoso, que também era rapper, trabalhou em séries de grande sucesso, como A Boa Vizinhança. A luta mais importante de sua vida foi contra o vírus da Covid-19. O famoso tinha 41 anos de idade e acabou falecendo por não resistir a complicações da doença. A morte do famoso foi confirmada pelo seu empresário na revista People. Ricardo Flanagan era conhecido pelo seu bom humor e foi definido pelo seu empresário como uma das pessoas mais legais do planeta. Stu Goffman ainda afirmou estar com o coração partido após ter recebido a confirmação de que o artista havia falecido tão precocemente. Flanagan tem longa carreira no ramo da comédia. Ele começou a atuar em 2007, mas o seu sucesso começou em 2015, quando ele se tornou um dos semifinalistas do programa Leste Come Stand, atração de grande sucesso internacional. Olha aí, galerinha, mais uma notícia lamentável. Não se esqueça de deixar aí o seu comentário, a sua mensagem de apoio. E se você conhecia, deixe aí o trabalho mais importante que você achou desse grande ator. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.